Pessoal, estamos aqui com o cantor do Sítio Prata, Neira, que vai cantar uma belíssima música pra vocês que acompanham o nosso canal no YouTube. E qual é a boa aí, Neira, que você vai cantar? Bora lá. Ele errou a letra, mas vai voltar. Agora ele acerta. E a outra, vai a outra. A outra, a outra, emendando. Pode ir pra cá, Neira. Que bem, Neira. Grande abraço. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.